Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Para quem não me conhece, meu nome é Cristina, sejam todos bem-vindos! E hoje eu vim aqui com uma receitinha especialmente para vocês, tá? Vou fazer uma panqueca de banana com ovo, né? Para quem quer substituir o pão aí, né? Essa é uma boa dica! Então bora lá para o vídeo! Vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que vai, tá bom? Então eu vou utilizar aqui uma banana bem madura, daí eu separei aqui também um ovo, e daí, deixa eu mostrar aqui para vocês, e uma pitadinha de canela em pó, tá? Então eu vou começar aqui a montar para vocês verem, é super fácil! E ela fica uma delícia, tá? Então vamos pegar a banana. A banana, pessoal, de preferência, ela é bem madurinha, assim, ó! Quanto mais madura, ela fica mais saborosa, mais gostosa, né? E aí vamos colocar aqui no prato e vamos amassar. E vamos pegar o ovo, ó, quebradinha aqui, e pode colocar ele direto. Em cima da banana, ó, como é que fica, ó! E vocês vão bater assim. É super fácil e rápido! Não tem segredo, tá, pessoal? E ela fica uma delícia! E ela substitui mesmo o pão, porque ela sustenta, sabe? Dá para vocês comendo café da manhã, café da tarde... E daí agora, daí vamos pegar aqui, ó! Uma meia colherzinha de chá, assim, de canela. E jogar aqui, para dar um gostinho, né? Se acaso vocês não... Não quiserem, pessoal, dá para fazer sem canela também, tá? Ó, dá uma batidinha, assim. Olha aí, ó, como é que fica, ó! Tá vendo, ó? Fica bem líquido, assim, ó! Porque a gente amassou bem a banana, né? E daí vamos ligar aqui o fogão. Pegar uma frigideira dessas aqui, que não... Não gruda, né? E vamos ligar o fogo aqui. E vocês vão ver como ela é bem prática e gostosa. Vamos pôr aqui agora na frigideira. Pegar essa outra colher aqui, ó, para ficar mais fácil para... Para tirar aqui do prato, ó. E raspa tudo, né? Aí! Vamos lá! Daí dá para deixar no fogo... Médio. Esperar dar uma douradinha por baixo. Depois a gente vai virando para ver como é que ela... Vai ficando. Não se assuste, viu, pessoal? Que na hora que vai virar assim, ela é mole ainda, tá? Mas ela vai pegando assim uma consistência conforme... Você for mexendo aí. Aí não vai açúcar, nada. Apenas o açúcar da banana, né? Daí, ó, ela tá mole. Ainda bem vamos fazer assim, ó, para dar uma beiradinha. Olha como é que ela tá ficando, ó. Embaixo ela deu essa douradinha aqui, mas ela não tá no ponto ainda. Ela fica meio amolecinha, mas é normal, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ela tá mole ainda. Agora, eu vou dar outra viradinha de novo, ó. Ó, ela tá pegando uma consistência. Essa panquequinha aqui, ó, com café, pessoal. Hum, para quem gosta de tomar um cafezinho, não precisa de pão. Não mesmo. Ó, dá outra viradinha. Ó, ela já tá pegando consistência, ó. Já não tá mais mole, ó. Ó. É que às vezes vocês podem se assustar aí que na hora que coloca, ela vai dar uma dourada, mas logo tem que virar e dela já vai pegando consistência. Ela fica mole no começo, mas depois ela vai endurecendo, tá? Não desistem aí que vai dar certo. Ó. E aí, ó, já tá ficando quase no ponto, ó. Vou dar mais uma viradinha nela. E já tá bem rapidinho. Vou desligar já. Já tá pronto. Vou colocar aqui nesse gatinho aqui pra vocês verem como é que ela ficou, ó. Tá vendo? Ó, ela sai inteira, ó. Ó, uma panqueca mesmo, ó. Coloca aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. ver como é que ela ficou, ó. Tão vendo aí, ó, meus amores, ó. Ó. Fica uma panqueca mesmo. Deixa eu pegar um gatinho aqui. Vou cortar aqui aqui pra vocês verem como é que fica. Ó. Olha. Fica como se fosse um bolinho. Fica muito gostoso e muito saboroso, tá? É isso aí, então, meus amores, ó. Olha que ficou, né? Tá bem quente. Olha. E ela substitui o pão, né? Então, é isso aí, meus amores. Tá? E ela é super fácil de fazer, como vocês viram aí, né? No vídeo. Qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição pra vocês certinho, tá bom? E pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui. Pra você que já é inscrito, muito obrigada. E vou ficando por aqui. É isso aí, então, meus amores. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.